A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem pela absolvição da senadora paranaense Gleisi Hoffman e de seu marido, o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A segunda turma da Corte julgou nesta terça-feira a ação penal na qual a senadora foi acusada de receber um milhão de reais para sua campanha ao Senado em 2010. Segundo a acusação, o valor foi desviado no esquema de corrupção na Petrobras e negociado por intermédio de Paulo Bernardo e do empresário Ernesto Rodrigues, que também é réu. Na denúncia, a Procuradoria-Geral da República usou o depoimento do doleiro Alberto Youssef e do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, para embasar a acusação. Seguindo o voto do relator Edson Fachin, o colegiado entendeu que há divergências nos depoimentos de Youssef e de Costa e que não há provas suficientes para comprovar que Paulo Bernardo solicitou o dinheiro, muito menos que a senadora teria dado apoio ao ex-diretor para mantê-lo no cargo em troca da suposta propina. E aí E aí